Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resposta de um comentário que eu recebi. Foi assim, ó. Prof, é possível fazer um vídeo ensinando? Tem uma lista de alunos que foram aprovados e reprovados. Eu queria que o Epscript pegasse os aprovados e colocasse uma nova aba. Tem como ensinar? Agradeço. Tem sim, vou explicar pra você como é que eu faço isso e é bem simples, eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer. Vou colocar o nome aqui da pessoa. Aqui eu vou colocar resultado, pra dizer se é aprovado ou aprovado ou reprovado. Aqui eu vou colocar o Sérgio, aqui eu vou colocar o Dante, aqui eu vou colocar o Alexandre, aqui eu vou colocar a Dilma, aqui eu vou colocar o José, Maria. E eu vou colocar aqui, ó. Aprovado, aprovado, aprovado. Esse aqui vai ser reprovado, esse aqui vai ser aprovado e aqui reprovado. E eu vou colocar mais um aqui, Débora. Débora vai ser reprovado, a coisa. Aí, reprovado. Aí, aqui nessa aba eu vou chamar de alunos. E aqui, ó, eu vou criar uma nova aba. Opa, foi duas. E essa nova aba eu vou chamar de alunos aprovados. Foi assim que ele pediu, né? Pegasse os aprovados e fosse separar. Tá, então aqui eu vou pegar os alunos e aqui eu vou colocar os aprovados. Então, eu vou pegar quem tá lá. Vou pegar quem tá lá e colocar pra cá. Então, eu vou pegar aqui os alunos, dar uma verificada e puxar pra lá. Vamos pegar aqui, abrir o Apps Script. Eu vou apagar isso aqui tudo. Então, eu vou criar uma função. Acha aprovado vai ser o nome da função. Eu vou declarar ss igual a spreadsheet.getActive. E vou ter duas abas. Vai ser aba do alunos. Que vai ser igual a ss.getSheetByName. Alunos. E a outra vai ser aprovados. Que vai ser igual a isso aqui. Aí o nome vai ser alunos aprovados. Beleza? Aí agora eu vou vir e vou dar um loop aqui dentro, né? Vou pegar tudo que eu tenho aqui dentro e trazer pra lá. Como é que eu faço isso? Vamos fazer um for. Vamos primeiro pegar quantos alunos tem, né? Então, vai ser quantos alunos vai ser igual a alunos.getLastRow. Vai ser algo parecido com isso aqui. Isso vai tirar um, se eu não me engano, por causa do cabeçalho, né? Porque eu não quero que ele conte a linha do cabeçalho. GetLastRow da alunos tem que dar pra mim. Eu quero que ele me traga sete pessoas. Ele trouxe oito, então é só tirar um aqui pra ele não contar o cabeçalho. Beleza, achou ali. Agora vamos fazer um loop pra passar por todas essas pessoas e fazer aquele famoso if dentro do loop, que eu já expliquei em algumas aulas aqui. E tem um vídeo separado explicando como é que faz if dentro do loop. Então, vai ser var i igual a zero, vou fazer aquele loop for, i mais mais. E aqui eu vou vir e vou dar um logger log dentro da planilha. Vou pegar alunos.getRange. Vai ser i. E aqui vai começar no 1, na verdade, né? Eu acho que é isso. Aí aqui vai ser coluna 1.getValue. Vamos ver se tá dando certo? Vamos testar até agora. Agora ele tem que puxar todo mundo ali da coluna 1. Nome até o José? Não, pegou errado, né? Vamos pular mais um aqui. Aqui pode deixar o cabeçalho, não tem problema. Não, desculpa. Não pode deixar o cabeçalho. Aqui tem que ser 2, tá? E vamos ver aqui onde é que vai. Vai até o José. Ele tá indo até aqui. Então, tem que ter mais 2 aqui. Então, essa ideia minha aqui inicial não funcionou. Deixa eu ver agora. Foi até a José Maria, faltou a Débora. Então, só bota mais um. Na verdade, do contrário, né? Eu tava tirando um e era pra ser mais um. Então, ó. Foi desde o Sérgio até a Débora. Sérgio até a Débora. Então, puxou todo mundo. Agora eu vou vir e fazer um if dentro do loop. Vou pegar esse aqui. Só que o if não vai ser na coluna 1. Vai ser na coluna 2. Então, eu vou estar aqui na coluna 2. E vou perguntar aqui dentro se ele está aprovado ou reprovado. Eu só me interesso pelos reprovados, né? Porque o nosso amigo, ele não questionou pra eu botar... Deixa eu até botar aqui pra ter certeza. É, eu queria que eu ia precisar que ele pegasse os aprovados, né? E colocasse uma nova aba. Como ele pediu só os aprovados, eu vou direto pros aprovados, né? Não vou pegar aprovado, bota num lugar. Reprovado, bota em outro. Eu vou pegar só os aprovados mesmo. Então, se essa linha aqui na coluna 2 corresponder à palavra aprovado, eu vou vir e vou pegar assim, ó. Var aluno aprovado igual a isso aqui, ponto getValue. Então, eu vou pegar ele e vou vir e vou dar setValue lá na aprovados. Então, eu vou entrar na aprovados. Eu vou dar getRange. Eu vou botar getLastRow, né? Vou fazer mais uma coisa aqui, na verdade, ainda. Na aprovados, que nem eu fiz getLastRow aqui no quantos alunos, eu preciso de um getLastRow. Só que daí, esse aqui é um getLastRow da alunos. Agora, eu preciso de um getLastRow da aprovados. Só que ele vai ter que ser dentro do loop. Por quê? Porque eu vou estar colocando coisa e essa última linha preenchida vai ficar mudando de valor, né? Então, ela vai ir se aumentando. Então, tem que ser dentro do loop. Porque no que aumentou, eu quero ter que verificar qual a última linha é de novo. Então, eu vou chamar de última linha e vai ser igual a aprovados.getLastRow. Aqui, já pode botar mais um direto. Aqui, eu tenho certeza. Então, aqui, eu vou escrever lá na aprovados. Eu vou escrever na última linha, na coluna 1, ponto setValue. E o que vai ser o setValue? Vai ser o aluno aprovado. Então, eu vou vir e vou lançar aqui. Ó, não tem ninguém aqui dentro. Ah, vou passar também aqui do lado também. Já vou colocar se ele foi aprovado ou não com esse recurso que a gente já olhou ali em cima, né? Vamos ver se funciona? Vamos rodar aqui. Vamos ver se ele traz as pessoas certinho. LeftHandSide, o que é esse? 9. Ah, aqui faltou um igual. É dois iguais, tá? Não é só um igual, não. É dois iguais. Vamos ver. Ó, puxou a turminha ali. Alexandre. Vamos ver se todo mundo foi aprovado. Tem quantos? Tem quatro aprovados aqui. Tem três, quatro. Aqui, ó, faltou o José. Por que o José não puxou? Deixa eu olhar de novo. O Sérgio, Dante e o Alexandre. Deixa eu ver. Sérgio, Dante, Alexandre e José. E aqui, Sérgio, Dante... Ah, não. Tá certo. Desculpa. Tá certo já. São quatro aqui no total. E aqui tem quatro. Então, puxou todo mundo. E quem estava reprovado, realmente não deu certo. Ó, a Dilma, a Débora e a Maria não estavam aqui dentro. Ó, então realmente estava certo, tá? Então, realmente tá certinho aqui. Então, só um revisaço aqui do que foi feito. Eu vim, declarei aqui, ó, Get Active. Peguei o aplicativo, né? Dei Get no aplicativo. Aqui eu peguei o arquivo atual. Aqui eu peguei as duas abas. Aí, aqui, ó, como eu vou usar o Get Last Row para o loop, então é um Get Last Row fora do loop. O loop tá aqui, ó, esse aqui é o escopo do loop. Então, ele tá fora do escopo do loop. Se tu não sabe como é que é o escopo, tem uma aula sobre o escopo do Apps Script aqui no canal. Se tu entrou aqui nesse escopo, então agora tu vai repetir uma quantidade de vezes. Aqui dentro eu tenho outro Get Last Row que é dentro do escopo do loop. Por quê? Porque eu vou lançar pessoas aqui dentro e a última linha, ela fica alterando. Aqui em cima não, né? A quantidade de alunos que eu tenho no início do código e no final do código é sempre a mesma quantidade de alunos. Aqui, ó, aqui foi um aprovado, aumentou. Então, eu tenho que verificar de novo. Beleza? Espero que tenha ajudado. Eu acabei de perceber uma coisa que eu não gostei, porque aqui ele está, não está muito justo. Vou colocar, por exemplo, esse aqui é aprovado. Esse aqui é aprovado. E eu vou colocar o Sérgio como o reprovado. E aqui eu vou rodar de novo. Aí, beleza. Dante aprovado, Alexandre aprovado, José aprovado, Maria aprovada e o Débora aprovado também. Agora ficou mais certinho, né? Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.